Olha pra minha cara que cê vê o ódio Eles sempre dizem que eu não sou perfeito Jovem preto sempre na caça da nota Orgulhando a firma de Wakanda Nego E eu não reclamo, mesmo se a vida me abala demais Acelerando, tô igual Romain Pierce, eu te deixo pra trás Filho de Midas, meu toque é de ouro, eu transformo em ideais Falando pouco e calando bocas que não vão se abrir mais Ai, eu deixo pra cá Obrigado, até aqui Boa sorte, muito ótimo Falando muito, muito ótimo Sete Colar pra cá HJ Temos aqui O primeiro confronto da noite Pra quem é MC, mano Tá ligado, aquela pressãozinha de primeira batalha da noite Mas aí, fique à vontade Primeira vez na Batalha da Aldeia, dá um salve ali Salve, salve, família Com o Romain Ele que é campeão da BDA Digital E campeão da Batalha dos Campeões da BDA Digital também Tá aí conquistando seu espaço, tá ligado Uma das propostas principais da BDA Digital É dar visibilidade pros MCs E trazer eles aqui O cara foi campeão mais de três vezes Moram em São Paulo, mano Tamo junto, mano Esse cara aqui, mano Às vezes você nem conhece ele Mas é o HJ, irmão Um dos melhores MCs de São Paulo Das antigas Primeira geração da Aldeia, tá ligado? Hoje as Cruzeira Tamo junto, mano Comigo, galera Eu quero ver Eu quero ver Saígue comprar Chega meu chato Chuka de bola Galera Bate a bola Baite a bola Baite a bola Baite a bola utsu A Craig Baite a bola Papные a mãos Mas é o Jovem 21 2 2 2 2 2 2 2 O que falou? Go 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 Mass 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 O HJ vai começar, até porque quando eu sou um boneque bamba, primeira geração, primeira geração, só que meu amigo aqui é gera samba, cê não entendeu? Eu gerei samba, é porque você não entende a parada, é gera samba carregando o aka samba, você vai apanhar aqui com uma batucada. Essa é a minha diferença pra você, porque com certeza é o seu referente perto, você gera samba, aqui nós gera simba, vamos ver se cê sobreviga a selva de concreto. Essa é a minha diferença, fruta, por isso cê toma um pau, anima a plateia, sou leão de nené, eu sou muito demais pra o seu fim de quintal. Leão de nené, tudo bem, só que esse cara não vale nenhum centavo, você é um leão de nené, prazer, eu sou preto africano, aqui é um leão de sábado. Só que eu li xabo, esse cara mano que não vale nada, só que você tá entendendo que o HJ mano contra você já tá com a guarda armada. Não tá, não, guarda a chuva logo com a Rihanna, Rihanna, licença você já vai perder, essa zima não é bacana, aqui cê quer fama, só que no quintal agora eu vou entreter. Pensa que cê faz a rima, só que cê não cumpre o papel, só que a casa cai, vamos ver se vira a cobra cai, pode virar todos os negros que eu sou Daniel. Mano, eu sou Daniel, tá tudo bem, sem confusão, a cobra caiu mesmo, porque no próximo seriado mano cê só pagou a de cuzão. Pô, cê tem que ver o que cê faz, tá ligado mano, que eu sou um artista, desde o seu próprio dono, julgou o inimigo mano, e é pra nós. Cê tem que entender uma parada, que eu faço verso de artes, isso daqui vem a consumo, eu não paguei de cabelo não, eu faço não, que eu faço de tudo, faço a palavra dos meus alunos. Mano, essa é a minha diferença aqui pra você, porque o cristal tá de cabelo, só que você deu tente, perdeu na batalha, deu palha, canalha e não bate no dojo. Não, não bate no dojo, que nojo que você tem mano, é muita treta, cê salva os seus alunos, eu salvo todos eles, toda a população, porque a gajota é tajá preta. Esse cara é o Luís Colacha, cês tão dando risada, ele tá apanhando de graça, ou seja, tá sendo uma faixa. Essa é a minha diferença aqui pra você, sabe por que rimana agora você dá palha, isso é dojo, isso é da Thumb, você virou o cristal e tá perguntando no tatalha, Ah, derramou o vacilão, sabe por que sua irmã não é gloriosa, isso é a faixa preta aí, que você arrumou treta, engraçado, cê tomou a bota da faixa rosa. Caraca, zéu! Começamos na melhor forma, ok? Eu falei mano, eu falei pra vocês. Bota a som na tela, você que tá assistindo, participe do nosso chat, abre uma enquete aí, no superior aí mano, clica aí no MC mano, que cê achou que foi mais da hora papai, bamba, bamba, bamba! Lebrac, ele acabou de se inscrever, tamo junto família, valeu Lebrac, tamo junto mesmo, quatro meses com a gente aí velho, é nóis cachorro belga. Rião a zero, terminou com essa, solta a noite de DJ do Cônia! Deixa que ir lá? Deixa que ir lá. Deixa que ir lá. A gente fala assim no show, então pega agora essa resposta. Sabe por que hip-hop ser o terpumento? É arte marcial, é o bato no marciano, pensou que ia ganhar, perdeu no cumprimento. Mano, é punchline no detalhe, cê tem que entender que agora que eu sou bom. É arte marcial, tem a lei marcial, eu quebro a física no estilo leite e o tom. HJ é marciano, cês ouviu, eu vim do lugar onde tem que ter swing. Eu sou marciano, sou de outro planeta. Prazer, Martin Luther King. Cê não tá entendendo o que cê faz? É porque cê cara tem uma cara de playboy. Ele não é o marciano, queria ser amigo ou apolo, mas só que eu que sou rude boy. Cê quer ser Martin Luther King? Sabe por que nesse freestyle e agora cê volta de ré? Eu acho que não, cê tá mais para Zack Luther. Cê foi da Oceano e foi na vida, moleque. Mano, não tem como amigão. Cê tem que entender que agora não tá no fódio. Rap criativo, seu rap é discursivo. Seu rap é discursivo, só que é batalha de MC sem discurso de ódio. Só que cê tem que entender que o meu gol é olímpico. E eu falo do meu gol. Só que todo mundo, mano, não fala olé. Fala ola, quando eu marco meu flow. Bom, cê não entendeu. Só que o cara, mano, na batalha desapareceu. O seu pai não gritou ola. Pelo visto, mano, você nasceu. Todos aqui nessas aulas já jogaram GTA. Sabe por que alguém impactar e agora cê não é atleta? Você faz um gol olímpico? Cê me chama de CJ, eu faço gol de bicicleta. Não tem como vacilão. Sabe por que não freestyle e arrumou tretas? Essa é minha diferença pra você. Você faz gol no avião e eu acerco na caixa preta. Gol de bicicleta? Esse molequinha é ruim e tá pambando. Bicicleta é no começo do CJ. Eu já sou mais avançado. É alohaider. O meu carro tá pulando. Tchau, 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 tchau. Não tem o que cê faz. E na moral, amigo, você perde a linha. Olha a cochecha do Kiko. Cê nem saiu de casa. Cê não dá grau de bicicleta. Fica só na rodinha. A questão não é ficar na rodinha. Sabe por que rimando agora cê toma um pau? Eu não sou o Kiko que é chandar o Salvador. Eu não tô em grau rodinha. Eu tô em roda cultural. Essa é a diferença pra você ter que entender. Sabe, não se engana. Aqui eu sou sem estende. Cê me chama de CJ. Você quer rima? A plateia lança a chama. Roda cultural? Eu acho que não. Só que você tá mandando mal. Se você batalha desse jeito comigo com muleta, você vai parar em cadeira de roda. Não é com o Nike do hospital. Aê! Não, o que cê faz? Tá ligado, mano? Aqui você vai. Agora eu tenho certeza, mano, que nesse tatame é o cobra que cai. Oê! Caranato! Daquilo foi doido, família. 5K. Já batemos 5K, pessoas. Sejam bem-vindos, galerinha. Você que está aí, seja bem-vindo. Se você nunca assistiu uma batalha de rival na internet, que tá aí na tela principal da Twitch, convido vocês pra conhecer nosso canal aqui na Batalha da Aldeia, mano. Coloca aí, mano, Batalha da Aldeia. Segue nós. Vamos lá. E, pô, por que que eu tô convidando vocês? Porque só aqui que vocês conseguem votar, mano. Certo, mano? Se você chega e tá num chat com a gente, vai aparecer uma enquete, você clica e participa da votação. Escolhe o MC que você achou mais brabo. Fechou? E é isso, mano. É isso. Tá indo, tá indo. 3, 2, 1, HJ, terceiro round! E vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! E vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! É cobra cai, né? É cobra cai. Ah, ah. Cobra cai, tudo bem. HJ, mano, nunca foi babaca. Só que aqui a brincada é da serpente. Tira casaco, põe casaco. Virou casaca? Porra! Cê tem que ver o que cê faz. Tá ligado, meu amigo Guido? Tô com tudo. Só que, mano, eu vou lá cava com você, puta. Eu sou o Cris, você é o caludo. Essa é a minha diferença, Agui, pra você. Sabe por que na batalha toma favoro? Eu falei do Cris, cê vira casaca. Porque na batalha não casaco é de couro. Fruta, de tanto que cê vai apanhar. Sabe por que agora a rimana não anda bem? Aqui de sacanagem, eu sou o mestre Miyagi. Cê é o mestre Gigi, vai com Albert Einstein. Hã? Eu tomo favoro? Olha aqui, esse moleque tá fazendo o teu caminho. Então, você toma bioturico, pontora. Porque na rima, mano, você não tá fortinho. Mano, cê tem que ver o que cê faz. Tá ligado, meu amigo, quer o proceder? Cala sua boca, você é só kid. Hj, mano, que é o Karate. Fortinho, tô no caminho. Sabe por que que não manda bem? Só que sempre mais tem fudo que eu. E tá engraçado na batalha, cê perdeu quando cortei. Mano, porque tô só adolescente. Cê não tem que dar um dia a bola, adolescente triste. Doze anos de caminhada, que cê não arruma nada. Cê é dono de empresa e perde quadro, me apreendi. Mais tempo que você na rima? Tudo bem, é mais tempo na rima. Então aprenda uma coisa, louvaco. Você não ganhou. Só ganha que termina. Ou algo que eu enrolei. Não tem problema, é o Win Pro Action. Eu vou acabar com você. Voltei para o GTA, deixando nos deslentei. E eu vou te pisar agora com os meus pés. Quando eu rima agora, eu quero paz. Amiguinho, vai ganhar que termina. Não, só ganha que eu vou ganhar mais. Isso que cê não entende. Isso mesmo que cê tem que aprender. Só que na batalha, eu sou em PC. Eu vou tá aqui, vai ser quando o senhor estiver aqui. Presta atenção numa parada que esse moleque falou. Ele só tá pagando de bico. É entrever a bateria, é fazer ele dar risada. Eu não tô brincando lá aqui, de pão de circo. Mano, cê tem que ver o que cê faz. Porque a gajota tá passando uma mensagem. Aí que a lágrima é do palhaço mesmo. Porque o seu rap veio com muita maquiagem. Realmente, mano, eu falo de pão em circo. Sabe por que agora a verdade que vem à tona? Cê lembra que eu falei ainda do Daniel? Então hoje eu tô trazendo até o meu rosto em Roma. Mano, cê não entende a minha batalha. Sabe por que na rima agora não me exalto? E a realiza, traz a torre de piso, traz a torre de piso e que eu tomo no alto. Trouxe outra pa... Palma para o palma para a minha batalha! Não é maluco, meus amigos. É disso que o Brasil gosta. É disso que eu tô falando. Aí, galerinha, um minuto pra você decidir quem levou essa primeira batalha da noite. Fechou? Começamos daquela forma, pede bem, sempre. Sabe essa noite? E aí, próxima fase, certo? Palma para a Jovem Paniga! Palma para a Jovem Paniga!